Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô gravando esse vídeo pra te mostrar, porque todo mundo que o meu canal ainda não tá ganhando direito, porque ano passado, quando eu era mil três, sei nada, eu não ganhei nada, então eu vou mostrar esses vídeos pra você, deixa o seu like, sininho das notificações, esse vídeo vai dar 40 mil likes, tá bom? Então, inscreva muito no seu canal, deixa o seu like, sininho da notificação, pra não perder todos os vídeos novos, e o vídeo já vai começar. Eu sou a Carol, quem me conhece de ano passado, eu vou mostrar agora, que eu ganhei, né, de ano passado, que eu não mostrei ainda com vocês. Eu ganhei esse caderno, um da França, hein, olha. Aqui também, hein, gente, vem, olha que legal, aqui é pra falar o seu nome, se eu não vocês faz, sei lá, vem adesivo, olha. Legal, minhas folhas aqui, eu não sei quantas folhas tem, eu não contei todas, na preguiça. E aqui tem o outro lado, olha a linda capa aqui, olha, legal, vocês gostaram? Aí, esse é o caderno. Aí, gente, tem cabelo aqui. Aqui, gente, esse shortinho que eu ganhei, olha, shortinho de ficar em casa. Bonito, né, filha, shortinho, muito lindo. Linda, short dela. E também, vem a camisetinha, hein, olha. Gente, porque eu tô aqui na sala, então eu fiquei xingendo muito aqui. Hoje a gente não fez plastinha. Que a gente hoje saiu pra comprar esses dois aqui. E também, gente, uma coisa que eu não gravo é pra vocês. Meu papai comprou, né, eu não vou entrar no peito. Ah, meu papai comprou pra ela? Muito legal, para pintar, fazer os desenhos. Fala, pode falar. Olha, gente, olha, eu já pintei esse aqui. E esse daqui. Aí, cada dia, quando eu tô com vontade, eu pinto um, ó. Eu acho que vem, sei lá, quantas folhas. Olha, como é. Deixa eu mostrar a folha pra vocês. Olha, aqui, ó. Olha, gente. Essa, ó. Essa daqui também, tá aqui. Também essa. Essa aqui, ó. Vai também. Essa daqui, ó. Vem com bem bastante coisa. Deixa eu tomar seu outro dia. Aí também, gente, vem tinta, ó. Vem esse negocinho aqui pra tampar, não suja nada. Vem tinta. Vem dez tintas e vem umas cores. Vem verde-escuro, vem azul-claro, vem roxo, vem rosa, vem vermelho, vem laranja, vem marrom-claro, deve ser, sim. E cor de pele, e também marrom-escuro. E o pretinho, dez. Agora eu vou mostrar isso aqui. Isso aqui, gente, é o kit que toda criança já gravou, eu tava apaixonada por isso aqui. Olha, gente, isso aqui vem de cenas. Olha, dentro vem todos. Que eu ainda tô pintando assim, porque esses daqui eu não uso, eu não gosto de preto. E também tem essa borracha, aqui, ó. Essa borracha branca. Ai, que difícil, né? Tem esse apontador, que é azul. O kit é bem pequenininho, olha, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, o kit é bem pequenininho. E aqui vem um lápis pequeno. Ai, meu Deus. E tem esse pincel, gente. Também tem leite coisinha. São. Tem essa boneca, bem linda. Olha. Também tem essa boneca do ovo, né? Foi ano passado. Eu acho que foi ano passado, não sei. Deixa eu dar pra lápis. Quanto? Ai, deixa eu pegar. Tem essa fronze, hein? Muito bonita, né? Essa aí, hein? É, bonitinha. Vem vestida azul. Olha as transas dela. Que eu não sei se ela não é. Olha, gente. Combina. E é da Monster High, gente. Deixa eu mostrar a câmera pra vocês. E também tem essa bonequinha. aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Que é tipo fronze. Tá? Se vocês gostarem desse vídeo, dá uma chuva de like, tá? Record de like, chuva de like. Record de like, chuva de like. Entendido? E se vocês não gostarem desse vídeo, eu vou ficar muito triste. Se você gostou desse vídeo, eu vou gravar mais vídeo pra vocês. Então, beijinho. Tchau. Inscreva-se no canal da Carol. Ajuda ela. Né, filha? Quanto mais pessoas no canal dela, né, filha? Mais audiência pra ela. Né, filha? Aí. Canal da Caroline. Tchau, tchau. Tchau, tchau.